Hoje a presidenta Dilma Rousseff participou da reunião do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. O conselho que faz o planejamento de políticas e diretrizes de energia no país, anunciou a contratação direta da Petrobras para a exploração do óleo excedente em quatro campos de petróleo do pré-sal. Os integrantes do Conselho Nacional de Política Energética decidiram na reunião desta terça-feira que o governo federal vai contratar diretamente a Petrobras para produzir mais óleo e gás em quatro áreas do pré-sal. Campos de Búzios, antes chamado de Franco, em torno de Iara, Florim, nordeste do Campo Tupi. Todas essas áreas cedidas em 2010 pela União Estatal Brasileira. Estudos comprovaram que essas áreas, já destinadas a Petrobras, têm potencial de exploração superior aos 5 bilhões de barris previstos inicialmente. Calcula-se que juntas, as quatro áreas possam produzir de 10 a 14 bilhões de barris a mais. Esta contratação direta, sem nova licitação, deve beneficiar tanto a Petrobras como o governo federal. A contratação direta foi considerada de interesse nacional, pois a Petrobras já adquiriu o direito de produzir nessas e uma eventual licitação. Poderia trazer insegurança jurídica e dúvidas sobre quais direitos estariam, de fato, sendo licitados. O Conselho Nacional de Política Energética também definiu que a União vai receber antecipadamente, entre os anos de 2015 e 2018, o que sobrar da produção de óleo nos quatro campos de exploração indicados. De acordo com os representantes do governo, o total estimado da participação governamental, com antecipação do que for produzido, deve chegar a 15 bilhões de reais no período. O risco exploratório dessas áreas é praticamente zero. Não existe risco exploratório nessas áreas. A área de Búzios, o campo de Búzios, por exemplo, a Petrobras já perfurou nove poços na atividade exploratória. Ou seja, ela sabe que o óleo está lá, sabe aonde está o óleo e tem todas as condições de desenvolvê-lo rapidamente.